Yes. Nadine, eu tenho um costume aqui de sempre começar pelo começo, eu brinco, né? Agora a gente vê você super no auge aí, aparecendo no SBT, é árbitra e faz um sucesso danado, né? Mas eu queria saber assim, como que tudo começou, suas origens, como que foi no comecinho, como que surgiu a ideia de você fazer parte, fazer arbitragem? Conta um pouquinho pra gente, por favor. Então, eu acho muito difícil uma pessoa, você encontrar uma pessoa que fala assim, ah, eu sempre quis ser árbitra de futebol, acho que mesmo quem é da família de árbitros é bem difícil, os filhos de árbitros, até porque quem tem filho não quer que siga a mesma carreira, porque é muito difícil, porém eu sempre fui apaixonada por futebol, sempre pratiquei esportes desde pequena, então o futebol era algo que eu, quando morava com a minha mãe, o estádio ficava atrás da casa dela, na cidade, eu sou de Santa Catarina, então tinha um estádio muito próximo e eu sempre via aquele monte de torcida todos os finais de semana, então era algo que me motivava bastante também, de estar naquele meio, e como eu gostava de jogar com meus irmãos, com minhas amigas, no colégio aqui em Santa Catarina também, é algo que era incentivado para as meninas também, então acho que é algo positivo em relação a isso, mas a arbitragem de fato entrou na minha vida de uma maneira, vamos dizer, não era algo que eu pretendia fazer, eu queria ser jogadora, se fosse para ser jogadora de futebol, mas também quando eu era mais nova, o futebol feminino ainda não era muito divulgado, a gente sabe que isso está melhorando com o tempo, porém ainda falta muito, mas na minha época nem divulgado era, então era muito difícil dizer, ah, eu quero ser profissional, jogadora de futebol, assim como para os meninos é muito mais fácil, então essa possibilidade não tinha, e eu jogava tênis também, então eu foquei mais no tênis, porém quando chegou a idade da adolescência você tem que estudar, fazer uma carreira, você tem que ser profissional de alguma área, e meu pai era dentista, eu fui para essa área, fiz odontologia, trabalhei por 12 anos, tive consultório particular, trabalhei na universidade, mas faltava aquela coisa do esporte, chegou um momento que eu falei assim, falta algo que me motive fora a minha profissão, algo que me dê ânimos, eu sempre gostei de competir também, e daí por coincidência uma amiga minha, que fazia educação física, ela ia fazer o curso de arbitragem, eu encontrei ela naquela semana, que era a semana da inscrição, então eu sempre digo que nada é por acaso, as coisas acontecem quando tem que acontecer, e ela falou, ela sabia que eu gostava de futebol, ela estava fazendo mais por causa da universidade, ela falou que estava abrindo inscrição, e era a única mulher que ia fazer em um grupo de 30 homens, e perguntou se eu não queria acompanhá-la para fazer o curso de arbitragem, eu falei, ah, na verdade assim, quem gosta muito de jogar não sabe muito bem todas as regras do futebol, então não era algo que eu também tinha conhecimento total sobre aquilo, eu falei, não, eu quero, vamos jogar, ela disse, não, vamos comigo, só tem eu, não sei o que, está abrindo campo para mulheres nessa área e tal, e eu, tá, vamos lá, vamos fazer, daí fiz e não parei mais, mas eu digo que não é algo que eu pretendia fazer, realmente aconteceu, gostava muito do ambiente do futebol, então foi algo que foi acontecendo, mas eu me identifiquei muito com essa função, dei continuidade.